Vigésima quarta-feira internacional da Construção Civil, a ConstruSul, hoje aqui na Fiergues. O palco hoje é da indústria, mas quem brilha é a Construção Civil. E o grande destaque, mais uma vez, Atlas. Atlas é pintura, construção, casa. Atlas é sinônimo de qualidade, de perfeição. E o grande destaque, mais uma vez, Atlas aqui na Construção Civil. Estamos aqui com o Guilherme Feuberg. Guilherme, qual é o segredo de vocês, todos os anos, trazerem muita qualidade para a feira? Bom, é um trabalho árduo de criar novos produtos, criar utilidades para o pintor, para o gesseiro, para o construtor, para a dona de casa. Então, desenvolvimento de produto constante faz com que a gente chegue na feira aqui com bastante novidades, com lançamentos e com motivos para todo o canal, o setor de materiais de construção, nos visitar e conhecer um pouco mais sobre o que a gente traz aí para a feira. Quais produtos de vocês hoje aqui? Bom, hoje estamos com novos rolos, o Refil Pro, estamos com trincha de madeira, também lançamentos na linha casa, então assentos sanitários de MDF, assentos sanitários para e-commerce e um pouco de construção. Então, a nossa grande estrela do estande que é a máquina airless, ou seja, uma máquina de pintura, a primeira máquina de pintura feita por alguém que vende acessórios de pintura. Então, essa é a grande estrela. Vamos repetir, porque essa máquina é a grande atração hoje aqui da ConstroSul que a Atlas está trazendo para os profissionais, não é isso? Exatamente, a gente traz como um pré-lançamento para que o setor conheça um pouco mais dessa máquina que está entrando na linha PowerTech, que é uma linha que já está consolidada já há dois anos, a gente trabalhando no Brasil todo com uma vasta assistência técnica, com presença massiva aí no ponto de venda, os pintores já utilizando todas as máquinas, a gente resolve implementar mais um item, né, indispensável em construção, em pinturas de grandes áreas, que são as máquinas airless. O mundo vem evoluindo, vem se desenvolvendo e transformando numa velocidade exponencial. E os profissionais também, e eles querem ver cada vez mais produtos de ponta, com muita tecnologia, que rende mais e é mais econômico, não é isso? Exatamente, a gente trabalha bem focado nisso para entregar a melhor solução para quem está na obra, soluções que reduzam o tempo, que entreguem mais qualidade. Com isso, o ganho é do profissional que está realizando o trabalho de ele poder pegar mais obras e entregar o serviço dele com uma qualidade perfeita. Isso é o compromisso da Atlas com o mercado. Qual é o segredo da Atlas todos os anos aqui na ConstroSul e no setor de construção ter essa representatividade, essa visibilidade e essa credibilidade? Bom, é um trabalho bem forte de relacionamento com o setor de materiais de construção, com as lojas de pintura, com distribuição e atacado, muita pesquisa, muita proximidade com donos de loja. Então, hoje a Atlas tem aí no Brasil cerca de 27 mil clientes e aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná é onde a gente tem a nossa maior força porque somos originários aqui do Sul, mas temos braços aí no Brasil todo. Vida longa ao grande destaque da Atlas aqui, Atlas aqui na ConstroSul, na 24ª Feira Internacional da Construção. Vida longa! Muito obrigado, Sérgio, e parabéns aí pelo trabalho.